Oi gente, eu sou a Laís e hoje eu vim mostrar aqui pra vocês a primeira musiquinha que eu aprendi no violão Três palavras só, eu aprendi de cor, Deus é amor Três palavras só, eu aprendi de cor, Deus é amor Três palavras só, eu aprendi de cor, Deus é amor Três palavras só, eu aprendi de cor, Deus é amor Três palavras só, eu aprendi de cor, Deus é amor Três palavras só, eu aprendi de cor, Deus é amor Três palavras só, eu aprendi de cor, Deus é amor